Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pegar o troféu de bronze com o batente a cavalo, beleza? Nessa localização aqui, galera, logo no início, no capítulo 2, aqui em Yoshida Shinden, aqui no tiro com arco a cavalo, você vai vir aqui e você vai conversar com esse rapaz aqui, esse homem, e ele vai te propor fazer um treinamento de tiro ao alvo com o cavalo. Você vai vir aqui e você vai aceitar, beleza? Vem aqui, sim, eu topo, e aí você vai, pra poder fazer esse treinamento, você tem que atingir 9 mil, que no caso você tem que acertar todos os alvos, e tem que ser muito rápido, beleza, galera? Então você vem aqui, ó, já mira certinho, não tem erro, você fazer a mira certinha, Você consegue fazer esse troféu, você pode ver, ó, eu faço, ó, essas aqui você consegue até acertar antes, ó, Aí se você quiser mirar com mais eficiência, você aperta o R3, a qual você vai conseguir ampliar a mira, e tá aí, acertei todos os alvos, consegui os 9 mil, e você consegue o troféu combatente a cavalo. Esse é o vídeo, galera, espero que tenha gostado, valeu e até mais, fui! Tchau, tchau!